Natal é tempo de alegria, Natal é tempo de trazer paz e harmonia, Natal é tempo de partilha, não só de viver, Natal é amor, família, paz, Natal é tempo de renovar o bem que é necessário estar no coração de cada pessoa. Natal é o nascimento dos dois, Natal é para cada um de nós o tempo dos nossos corações ficarem abertos e de ficarem abertos para receber a harmonia do próprio mundo É tempo de refletir sobre o valor É tempo de ponderar sobre a vida E é tempo de deixar a alegria abarrotar os nossos corações Que os nossos corações estejam plenos de esperança e que o nosso fato seja de alegria Que a paz e a compreensão governem em nossos corações É uma mensagem de amor, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de justiça que transcende o próprio cristianismo que ultrapassa as barreiras das convicções e que nasce no coração de cada pessoa aquilo que é o melhor dela O sentido da vida, o sentido da paz, a amizade verdadeira, autêntica e o amor Não é bem assim, é mais ou menos Todos vós que gostam de seguir o canal da Vitec, como produtor, quero-vos mandar uma mensagem de esperança nesta quadra De esperança para o artista que aspira que a sua obra seja mais reconhecida no futuro Também esperança para o estudante que está fora, para o idoso e para o imigrante que nem sempre pode estar presente nos eventos que nós vamos transmitindo E esperamos também no futuro continuar a fazê-lo com a qualidade que dignifique a nossa cultura, as nossas tradições e a nossa região Umas boas festas e um Feliz Ano Novo O que você é assim? Feliz Natal para todos